O programa de capacitação está sendo realizado em projeto piloto da Associação Empresarial de Pato Branco. Os empresários se reúnem para a mentoria e juntos buscam soluções para os problemas enfrentados nas empresas. A Associação Comercial, nesse momento, que implanta o projeto piloto do MCA, que é o movimento que une empresas em torno do associativismo e da mentoria, está organizando um pitch. Pitch é um evento que estimula a criatividade dos empreendedores, faz com que eles se esforcem para mostrar como é que o impacto financeiro pode vir positivamente para a empresa e também mostra como é que eles vão atingir o mercado. Tudo isso de uma forma muito dinâmica, rápida. Para o empresário Alex Novello, da área do agronegócio, o projeto permite que a cultura associativista cresça em Pato Branco. Colocar a teoria na prática e fazer com que as pessoas, os empresários, estejam melhores capacitados para os desafios que tem no dia a dia. Nesse sentido, Pato Branco tem uma classe empresarial muito aberta ao novo, preparada para o futuro. Exatamente. A gente vê que Pato Branco é sempre pivô central em qualquer manifestação na área empresarial no Estado. E cada vez mais a gente vê essa força surgindo aqui e sendo fomentada pela associação comercial. Alessandro Moraes, empresário do setor de tecnologia, integra o grupo de participantes. Para ele, a experiência tem permitido mudar conceitos na gestão de sua empresa. Sem dúvida. A gente até tem o termo long life learning, que está sempre aprendendo. A gente não vive mais numa era onde as pessoas aprendem até uma certa idade e depois só usufruem do conhecimento. A gente precisa estar constantemente reaprendendo, até aprender a desaprender, eu chamo. Que é bem interessante a gente ver coisas novas sobre outra ótica. E cada vez mais é assim a nossa vida. A gente tem que estar atento às novas mudanças. Tudo que a gente aprendeu muitas vezes muda significativamente. Então a gente tem que estar muito antenado às novas tendências. Ivan Orlandino, empresário também participante, destaca que o programa de mentoria tem permitido um novo olhar sobre os próprios negócios. Está sendo fantástico, aprendizado, troca de ideias, troca de informações, desafios como os de hoje que a gente vai fazer aqui. E nos faz sair daquela zona de conforto e trabalhar com uma outra visão das empresas que a gente conduz. A Associação Empresarial de Pato Branco acredita que o projeto inédito vai contribuir para a formação de novos líderes no setor empresarial. É uma mentoria diferenciada, uma mentoria coletiva associativista. Então além do empresário ter uma mentoria individual, há certos momentos em que ele tem uma mentoria em que outros empresários participam e compartilham experiências, compartilham aprendizados.